Fala rapaz, beleza? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso gratuito de Photoshop para iniciantes. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, quais são as principais ferramentas que eu utilizo para trabalhar no meu dia-a-dia de designer gráfico no Photoshop. Então, solta a vieta e bora lá para essa aula. Vamos lá! Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Mas, antes de começar, se você não é inscrito no canal ainda, está começando no Design Gráfico, não deixe de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você vai ser avisado. E se você ficar com alguma dúvida, quiser falar aqui com a gente, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. Aproveita também e já deixa aquele like aí para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e está ajudando muita gente. Assim, ele vai compartilhar cada vez mais o meu conhecimento que eu tenho para oferecer para vocês. E nessa primeira aula desse curso prático e rápido de Photoshop para iniciantes, nós vamos criar um novo arquivo e ver como é por dentro aí o Photoshop e configurar ele para trabalhar no nosso dia-a-dia. Então, começando aqui, eu estou trabalhando aqui e mostrando para vocês nesse vídeo o Photoshop 2023, versão acho que 25, 24 já. Já estamos aqui no começo do ano de 2024 e já é a última versão que eu utilizo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar ferramentas aqui que eu utilizo no meu dia-a-dia, as ferramentas básicas aí que não podem faltar no meu dia-a-dia. Vamos começar criando um novo documento. Você pode vir aqui no canto esquerdo superior, clicar em New File ou clicar com a tecla de atalho Ctrl N. Sempre que puder, vai utilizando as teclas de atalho que no dia-a-dia aí, conforme você for utilizando cada vez mais, você vai decorar, vai sair naturalmente e isso agiliza muito o seu dia-a-dia de trabalho. Então, clicando aí no novo arquivo ali, New File ou Ctrl N, você pode também ir lá em... deixa eu fechar aqui a janelinha. A outra opção para criar um novo arquivo também é vir aqui no menu superior, vir em File, New. E aí, vai abrir essa janela do novo documento. Aqui, ele já tem alguns presets de arquivos aqui que você pode criar. Então, você tem várias opções aqui que você pode criar aqui do lado esquerdo, aqui em cima também. E aqui do lado direito, você pode configurar o seu próprio documento. Então, eu não vou mexer nada aqui nessa parte, porque aqui vai depender muito do arquivo que você for criar. E mais para frente aí nas aulas, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente, conforme o trabalho que eu for exemplificar. Então, vamos criar só um novo arquivo aqui para acessar a área de trabalho do Photoshop, aqui as ferramentas e tudo mais. Vamos clicar aqui então em Create. Ele vai criar aqui para mim um documento em branco. Então, assim que a gente cria um novo documento. E agora, pessoal, ele vem aqui com as ferramentas, as principais ferramentas aqui do lado esquerdo, né? Tem essa barra de ferramentas aqui, com ferramentas diversas que a gente utiliza. Ele tem também esse menu superior, com várias ações aqui, filtros e efeitos para a gente utilizar nas nossas imagens. E aqui do lado direito, tem mais algumas abas que te auxiliam aqui, enquanto você está fazendo os trabalhos. E tem aqui como aba principal, a aba Layers aqui. Aqui são as camadas. E conforme a gente vai construindo aí o nosso arquivo, ele vai gerando ali várias camadas, vários layers, para montar uma imagem final que a gente for fazer. Só que para configurar aqui, para mexer no dia a dia, eu não gosto muito dessa configuração que vem logo quando você instala ele. Então, eu vou primeiro personalizar essas abas aqui que nos auxiliam, que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. E o que eu faço? Eu vou lá e simplesmente arrasto todas elas aqui para o meio, para configurar do jeito que eu quero. Então, vou arrastando uma por uma aqui para o lado esquerdo, tirando ali da lateral direita, para depois colocar na ordem que eu quero e do jeito que eu quero. Eu deixo sempre como a principal estas três aqui, pessoal, que são as que eu mais utilizo. A aba Layers, a aba aqui do canal, que são do canal das cores aqui, como a gente criou um arquivo RGB, está mostrando o RGB ali, mas poderia ser também o CMYK ali, que daí mostraria as quatro cores CMYK. E a aba Patch, que é a aba aqui dos contornos aí, dos recortes que a gente fizer, que dá para salvar o patch de recorte aqui. Então, essas são as três principais abas que me auxiliam no meu dia a dia, quando eu estou criando as minhas imagens. Então, elas vão ficar aqui como principal. E as outras, eu vou colocar aqui como secundárias. Então, a gente vai colocando ali, a gente pode colocar ali do lado direito. Se você pegar aqui, essa aba aqui, a propriedade, então você vem aqui, encaixa ela aqui do lado direito, você vai ver que fica azulzinho ali, onde ela vai entrar. Ela vai ficar aqui do lado direito. E você pode minimizar aqui, que ela vai ficar um botãozinho ali, eu gosto que fica assim, só o botãozinho ali, porque daí conforme eu for precisando delas ali, eu vou clicando e acionando elas ali, quando eu preciso. Então, eu coloco lá, coloquei primeiro a de propriedades, e depois eu posso colocar ali a de informações, posso colocar lá essa de justos, que são efeitos aqui, que a gente tem ali na aba de menus lá em cima, mas ele também coloca aqui para a gente diversos efeitos, que a gente pode acessar rapidamente aqui na aba aqui do lado direito. E aí, vou colocando lá, de cores, vamos colocar essa de swatches aqui do lado também. Então, coloco o restante, todas elas aqui do lado direito, para me auxiliar quando eu estou fazendo aí, quando eu estou trabalhando com as minhas imagens. E vou também colocar mais algumas que eu utilizo também, que, na verdade, se fechar tudo aqui, todas elas estão aqui no menu superior, aqui em Window. Se você ver aqui, elas estão selecionadas aqui. É só você vir aqui e clicar novamente, que elas vão aparecer ali do lado direito de novo. Mas a que eu quero colocar ali é a Actions, que eu utilizo bastante também. Vou colocar ela do lado até aqui, do lado esquerdo aqui. E vou colocar também, vou minimizar ela, ela fica só o botãozinho ali também. E vou colocar também a aba History, que daí você consegue ver o que está sendo feito e dar tipo um Ctrl Z no arquivo. Conforme você vai fazendo as ações, ele vai aqui nesse History, nessa História, ele vai colocando ali tudo o que você faz aqui. E você pode ir para trás ou para frente, conforme você quiser. Então, vamos colocar ela aqui como a segunda aqui do lado esquerdo. Então, essa aqui é a parte que eu personalizo aqui fora. E agora, vamos pegar e vamos configurar, fazer algumas configurações aqui para o nosso Photoshop trabalhar um pouco melhor aqui para a gente. Vamos acessar lá o menu superior. Vamos em Edit e vai lá na última opção. Preferences. E clica aqui em General. Ou poderia também ter clicado Ctrl K, que ele abre essa janela aqui das preferências, só. Ctrl K. Ele abre a janela também pela tecla de atalho Ctrl K. Então, ele tem aqui várias configurações que você pode fazer para melhorar o desempenho aí do seu Photoshop. Mas, tome um cuidado aí para não exagerar, porque senão vai acabar travando aí o seu Windows e não vai conseguir trabalhar aí com ele. Vamos lá. Então, aqui na primeira aba, eu não vou mexer em nada, em General, em geral. Aqui na interface, se você quiser mudar aqui em cima a cor do seu Photoshop, você pode mudar também. E aqui em mais para baixo, ele também vem ali a língua aqui. Depois, padrão, ele vem em inglês. E eu sempre trabalho em inglês, que eu acho que é melhor. Aqui em Workspace, eu também não mexo em nada. Em Tools também, eu não vou mexer em nada aqui também. Aqui no History and Content, também não vou mexer. No File Hand, aqui também tem uma parte que eu gosto aqui de configurar, pessoal. Aqui do lado, onde tem esse 10 minutos aqui, é quando você está trabalhando, a cada 10 minutos, ele vai salvar automaticamente aí o seu arquivo. Então, vai lá e deixa em 5 minutos, para ficar mais garantido, não passar tanto tempo. Vai que dá algum problema aí, acaba a luz, desliga a máquina, dá algum tipo de pau, você está garantido ali. Aqui em Exportar, se não tiver em PNG aqui, coloca aqui em PNG transparente, que fica melhor ali na hora que for exportar. Aqui é o quanto você dedica de memória do seu computador para o Photoshop. Então, se não tiver aqui em 70, normalmente eu deixo em 70 mesmo aqui, ou até um pouquinho mais. Mas, normalmente eu deixo em 70, porque se você deixar lá, de repente você deixa lá no máximo, o computador vai travar, porque ele depende também aí da memória, para rodar o Windows e os outros programas. Então, nunca deixe aqui a utilização do Photoshop da memória para o Photoshop no máximo. Deixa aí entre 60% e 70% que já está bom. Aqui do lado, se tiver uma placa integrada, deixa essa opção aqui ativada, que vai melhorar aí o desempenho para os filtros e tudo mais. Então, deixa ali do lado ativado aqui esse User Graphics Processor. Mas, aqui embaixo, esse History Cache aqui, a primeira opção aqui, onde está 50, lembra lá que eu falei lá do History, que é tipo um Ctrl Z? Então, aqui está falando que ele vai ter 50 ações que ele vai gravar lá naquele History. Mas, 50 ações é muita coisa, pessoal. E isso aqui consome também aí a memória aí do seu computador e também o desempenho, interfere no desempenho do seu Photoshop. Eu costumo trabalhar aqui de 20 a 30. Então, deixa lá, de repente, 25. Mas, no começo, se você erra demais aí, precisa voltar muitas vezes as ações que você faz aí, você deixa mais. mas, eu recomendo deixar entre 20 e 30 que já está bom aí. E, aqui do lado, você vê que tem aqui essas otimizações. A primeira aqui, para quem... Ele já tem um preset aqui, né? Esse Web... Web... O e-design aqui é para quem trabalha com redes sociais. Esse Default Photos é para quem trabalha com fotos, né? Tratamento de foto, Camera Raw e tudo mais. E esse último aqui é para quem trabalha com... Com banners, painéis, outdoors. Então, você clica aqui e ele já tem um preset ali. Mas, normalmente, eu venho aqui do lado e deixo o cache aqui um pouco menor. Você pode clicar e deixar ele aqui menor. Eu trabalho, normalmente, com dois. E o tamanho de cache aqui eu também não aumento muito. Deixo no 132 aqui. Trabalho com redes sociais e trabalho também com arquivos impressos. Então... Só que não sempre de grandes tamanhos, né? Então, eu deixo desse tamanho. Eu deixo nessa configuração aqui. Aqui, mais para baixo, o Image Processing eu não vou mexer. Aqui é onde salva aqui, né? O cache e as coisas... E as configurações do Photoshop. Cursores eu não mexo nada. Transparência, eu também não mexo. Aqui é onde são as unidades também. Eu não vou mexer em nada por aqui também. Aqui é nas Guidelines e Plugins. Eu também não mexo. No Type também não. Aqui em 3D. Como você está iniciando, você não vai estar trabalhando aí com imagens em 3D. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e diminuir tudo aqui, ó. Coloca tudo Very Low. Aqui pode colocar no 1. Aqui você pode colocar aqui também, hein? No Smell. Deixa a configuração assim, bem baixinha, que também vai melhorar o desempenho aí do seu Photoshop. E vindo aqui para baixo, no Technology, esse produto, aproveito, também não mexo em nada aqui. Então essa parte aqui das preferências também já está ok aqui para melhorar, deixar o Photoshop um pouco melhor para você trabalhar no seu dia a dia de designer gráfico iniciante aí. Outras dicas que eu dou para você melhorar aí o desempenho do seu Photoshop, né? Para ele não ficar demorando para carregar as coisas, é se você não está utilizando, você desabilitar as réguas. Você pode habilitar e desabilitar com a tecla de atalho Ctrl R, você clica aqui e ela vai sumir, você clica Ctrl R de novo, ela vai aparecer. Ou você vem aqui em View e vem aqui em Hullers, que daí ela também é desabilitada. As linhas guias inteligentes também, pessoal, consomem aí também um pouco aí da memória aí e também atrapalha aí no desempenho do seu Photoshop, mas elas ajudam bastante também na hora do desenvolvimento. As linhas guias inteligentes, eu vou fazer aqui um retângulo para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um retângulo aqui no meio. Vou pegar aqui a ferramenta mover. Se você mover, está vendo só que fica essas linhas rosas aí? Essa linha rosa são as linhas guias inteligentes. Dá para trabalhar sem elas também, né? Mas é um pouco mais difícil. Eu gosto de trabalhar com elas, mas caso você prefira tentar aí e ver se se acostuma, vem aqui em View, Show e vem aqui em Smart Guides. Aí não fica mais aparecendo aí as linhas guias inteligentes. Elas também influenciam aí no desempenho do seu Photoshop. Eu gosto de utilizar porque como eu gosto de tudo bem alinhadinho, quando elas estão ativadas, eu consigo alinhar os objetos dentro da minha imagem aí com facilidade. Eu gosto de deixá-las ativadas. Mais uma dica que eu gostaria de deixar aí para vocês que influencia aí no desempenho do seu Photoshop é o tamanho das miniaturas aqui nos layers. Você vir aqui, clicar aqui em algum dos layers aqui, vem aqui nesses tracinhos aqui em cima de configurações do layer e vai lá em Panel Options, Options, opções do painel. Vai abrir essa janela aqui para você e você vai escolher o tamanho aí da thumbnail, da miniatura do layer. Eu normalmente utilizo esse bem pequeno. Então, se tiver no grandão, também vai influenciar. Imagine aí um arquivo com, sei lá, 20, 30 layers. Cada vez que ele carregar cada layer com a thumb aí, com a miniatura grande, ele vai pegar e vai deixando o seu Photoshop cada vez mais lento. Tem a quem que consegue trabalhar assim, sem nenhuma miniatura. Se você clicar lá, ele vai ficar só um íconezinho ali. Eu gosto de deixar porque eu acho que melhora uma coisa e perde em outra. Quando está só em ícone, eu já testei trabalhar assim, aí eu fico meio perdido para achar as coisas. Então, eu prefiro deixar a miniatura lá do layer pequenininho do que deixar sem nada. Então, eu deixo no mínimo aqui que já é o suficiente para eu identificar mais rápido quando eu estou trabalhando aqui para fazer aqui os meus arquivos e as minhas imagens. Outra dica que eu deixo aqui para vocês também é em relação aqui ao texto. Vamos colocar aqui, vamos escrever aqui, vamos colocar um texto aqui. TXT aqui, por exemplo. Então, o Photoshop quando você vai escolher uma fonte, se você vir aqui e selecionar dois cliques lá no layer do texto ou pegar a ferramenta texto para trocar a fonte, se você clicar aqui na fonte, você vai ver que ele dá uma pré-visualização do lado aqui que dá para colocar ela pequena, média ou grande. Então, isso aqui também faz o Photoshop carregar e interfere também no desempenho dele. Se você vir aqui em Type, texto, fonte preview size, tamanho da fonte, clica aqui em nome, nenhum, deixa sem nenhuma visualização lá, porque assim quando você for escolher aí a fonte, quando clicar lá para escolher a fonte não tem nada aqui e aí o seu Photoshop ganha um pouquinho mais aí e não fica um pouco ou não fica tão carregado na hora que estiver mexendo ali escolhendo aí uma fonte para o texto. E uma última dica que eu dou aí, pessoal, vou fechar esse arquivo aqui, uma última dica que eu dou aí é que incomoda muita gente quando você começa a trabalhar com o Photoshop é quando você abre uma imagem e aí vai aparecer uma mensagem. Essa mensagem aqui do Photoshop perguntando aqui se você quer manter o sRGB ou passar para Adobe RGB. Eu vou clicar aqui para ele manter aqui em sRGB, pessoal. Vou dar o OK aqui e ele vai abrir essa imagem Então, essa configuração está aqui em Edit Color Settings e eu vou configurar aqui para sRGB, pessoal. Como eu trabalho aí com internet, com redes sociais e com impressos também, para trabalhar com maior segurança com esses arquivos, eu vou trabalhar sempre com sRGB. vou desabilitar aqui essas três funções aqui, porque senão ele sempre, mesmo você configurando aqui, ele também vai ficar aparecendo aquela janela lá com aquela mensagem. Então, eu desabilito também essas três opções aqui e deixo para o meu Photoshop sempre quando abrir uma imagem já passar ela para sRGB. normalmente quando vem uma imagem aí de um banco de imagens pode ser que ela não tenha um perfil de cores e eu já vou deixar aqui configurado para sempre já converter em sRGB e vou dar o ok aqui e a imagem já vai abrir configurada nesse formato. E com essas dicas, com essas configurações e personalizações desse vídeo de hoje, pessoal, eu consigo trabalhar legal aí com o meu Photoshop aqui no meu computador e em breve eu vou deixar um card aqui em cima para vocês com a aula 2 aí do curso gratuito de Photoshop para iniciantes. Fiquem ligados que em breve vai aparecer bem aqui em cima. E aí, pessoal, gostaram demais esse vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like para mim aí e se você conhece aquele amigo que quer aprender, aquela amiga que está louca para saber como trabalhar no Photoshop e indica esse vídeo para eles. Compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E lembre-se, se tiverem alguma dúvida, não deixem de colocar sua mensagem aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em ajudar todos vocês. E como este é o primeiro vídeo do ano, eu gostaria de desejar um ótimo 2024 para todo mundo, sucesso para todos vocês. Eu sou Marcio Maguari e esse é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e em breve, para esse curso gratuito de Photoshop para iniciantes, eu vou deixar a playlist aqui do lado com todos os vídeos. Depois, acessa aqui que eles vão te ajudar e vai ficar bem legal também. Valeu! Tchau!